Boa noite Oi, Mari Ai, meu Deus, estralou, peraí Aceitar E aí, eu não sei como organizar meu cabelo Então, eu tô muito honesta É assim, tipo, bem sola mesmo Tô aceitando aqui o pessoal, peraí Gente, se eu ficar um pouquinho de lado É que eu vou mandar o link aqui pro pessoal, tá? Mas vão falando aí, como que vocês passaram Esses dias, esse último mês A Mari tá entrando agora Oi, Mari Vamos aproveitar esse momento Pra ter a nossa conversa Júlia Vai O seu marido Homem Tá tirando a minha cara Vai discutir uma relação Vai discutir uma relação aí que o pessoal tá assistindo Pode discutir à vontade Vocês estão mandando o link Não Calma aí, calma aí, calma aí Peraí que a Nicole tem que se preparar Eu já nem sei mais pra onde começar Vamos Diga Eu acho Não A Nicole é talarica, gente A Nicole tá tentando passar a mão no bão de tia da Mari Fala o mesmo Fala o mesmo A Jaque ainda não chegou, tá, gente Mas ela disse Daqui a 5 minutinhos A culpa é do TikTok A culpa é do TikTok Que o TikTok fica me recomendando o vídeo do Shrek Kids E aí Eu fico assistindo E aí eu me apaixoto, gente Entendeu? Compreensível E assim Eu tenho todo esse negócio Assim, sempre fui a mãezona do grupo das minhas amigas, né E aí Tem o paizão e tá tudo certo Então é isso Mas vai ter que dividir mais o marido com Eu e mais um milhão de três, né Ah, a Nicole a gente deixa A Nicole a gente deixa Ela é de boa A Nicole a gente deixa é bom, hein Meu Deus Eu tô adiando isso faz tempo Eu tô tipo Eu preciso falar com a mãe Mas como é que eu chego nela e falo que era o marido dela, minha gente? A gente não pode isso Entendeu? É, não é legal isso não Gente, pra quem tá chegando agora, boa noite Tô aqui espalhando o link, tá? Só um segundinho e já vi pra vocês Espera só um pouquinho Ai, peraí Acho que agora foi Pra todo mundo Então Oh, Jesus Deu erro aqui Ai, já que já tá chegando, gente Ai, já que também já tá quase vindo Primeira coisa que eu queria saber de todo mundo Porque, né, foram Foi um mês, assim, muito agitado Em vários aspectos E como vocês estão, assim Como tá o seu emocional Como tá o seu psicológico Nesses últimos dias Nessas últimas semanas Como que vocês estão Nesse caso A live justa Eu queria já juntar o grupo justamente Pra todo mundo bater papo E pôr pra fora o que precisa Pôr e conversar O espaço é justamente pra isso Como que vocês estão? Vai, vai Você começa Não parece Você começa Assim, né Assim, um pouquinho de pressão Assim, que a gente tem no dia a dia Né, querendo ou não Trabalhando o dia inteiro Aí tem a questão também Que eu mudei de horário recentemente Bastante coisa pra não fazer agora Então eu não tenho mais só uma função Agora eu tenho três Pra que a volta virando é quatro Então praticamente foi fevereiro Não, onde eu trabalho, gente Mas você tem como Acho que tá falhando um pouquinho Meu fone também deve tá falhando um pouquinho Pra vocês o som tá chiado? Porque o meu microfone Não Meu fone tá bem chiado Acho que deve ser aqui no meu fone Acho que deve ser no meu fone Eu acho que o meu pode estar um pouco também Porque tá apoiado em cima do computador Então se dá uma bufada aqui É o computador soltando o ar Ai, ai, vamos lá então Nicole Eu tô Sabe quando tá tipo Aquela figurinha que tá o mundo inteiro Desabando E só tá ali no No balancinho Eu tô assim Eu tô com um monte de coisa De fazer e eu tô tipo Eu não tenho Não Tenho Pra isso Não tenho nada Mas assim No geral Ao mesmo tempo que tá todo mundo caindo Eu também tô bem Assim Tá dando tudo certo Não tá dando nada Errado Digamos assim Sabe Tipo A faculdade tá bem O trabalho tá bem Tá cansativo Mas tá bem Faz parte O trabalho Não tem como ser feliz Mas hoje Porque assim Pra quem não sabe Eu sou escoteira Hoje é aqui E Dentro do escoteiro A gente tem sessões E a gente tem Distintivos Que a gente vai conseguindo De acordo com A gente Evolui na projeção E aí hoje Teve dois escoteiros Que receberam O distintivo especial Que a gente chama De ouro Que eu também recebi Em 2018 Só que eu fico E eles estavam comentando Esses momentos engraçados E eu fico Cara, eu tô perdendo Tudo isso Por causa do escoteiro Às vezes Fico um pouco de preguiça E eu fico Tipo Cara É Por causa do escoteiro Não, por causa do trabalho E eu fico Tipo Cara, que vontade De largar tudo De voltar Assim Só que aí A gente lembra Das contas pra pagar A gente lembra Das coisas A gente se coloca A gente passa A ter consciência De classe Sim E aí a gente volta Pro serviço Estou só deixando A Jaque entrar aqui A Jaque acabou de chegar O Mael mandou Um comentário Dizendo que ele só vai poder Ficar um pouquinho Tudo bem, Mael Sem problemas E de minha parte Então Eu comentei um pouquinho Dentro da Do último react Que eu gravei Que eu soltei Que nessas últimas semanas Tem sido um certo Caos aqui em casa Em vários sentidos Tanto da parte Emocional Sobre o que aconteceu Peraí que tá dando Erro com a Jaque Pensa um pouquinho Mas Que eu não tô tendo Muita vontade De gravar No geral Ainda bem Que tem material Fiquem tranquilos Tem material até Meio de junho Graças a Deus A gente deixou Bem adiantado Mas Estão acontecendo Coisas Aqui no pessoal Inclusive Minha família Felina Aumentou de novo Então tá Aquela questão De adaptação E filhote novo E tem o Ben Que também é filhote Só que ele é maior E fica um Querendo brigar Com o outro É uma belezinha E eu tô mexendo Também lá pro quarto Tô aproveitando esse tempo Pra mexer Pra criar um cantinho Ali agora Onde eu vou organizar As minhas coisas E a Jaque tá conseguindo Entrar agora Acho que finalmente E eu vou aproveitar Também pra usar Esse espaço Pra gravação Dos vídeos Vamos lá Jaque Então eu acho Que pra quem Acompanha o canal Desde o começo Deve ter enjoado Já dessa cortina Branca de fundo Porque já Quase cinco anos Já E finalmente Eu vou ter Tudo dar certo A gente tá encaixando O meu espacinho Pra gravar O meu estúdio Por assim dizer Aí quando tiver prontinho Eu documento Tudo certinho Pra vocês Mas no geral É principalmente isso Saber como todos estão Por conta de tudo isso Que tá acontecendo Jaque Você que entrou agora Como que você está Perguntei assim Emocional, psicológico Eu sei de algumas coisas Mas no geral Assim como você está Nesse último mês Bem Tudo ok Tudo maravilhoso Que bom Acho que resumindo é isso No caso então gente Por conta de tudo isso Eu tenho ficado um pouco fora De por fora Do que tá rolando No K-pop Inclusive vou pedir Pra quem tá no chat Aí me dar uma atualizada Eu sei alguma coisa ou outra Mas por fora Eu tô meio desatualizada Quem souber aqui Pode me falar E tá tendo também Anúncios de shows Também um atrás do outro Aí quero saber Quem vai em qual Estou aí curioso Tem P1H Harmony Tem o Woods Tem o NCT Dream Tem o K-Expo aí Que agora em maio Deus quiser Logo eles começam A soltar informação Como que tá aí As programações de vocês Nesse aspecto Tristeza Calma e ansiedade Porque Não pode ir em todos Eu queria muito Ou nem em nenhum Não pode ir em todos Ou em nenhum Exatamente Sobre isso Como é que você vai Gente Que os ingressos Tudo no mínimo 500 reais Eu sou Deliciosa Pro K-Expo De verdade Porque Assim Não que não Vale Deve ser no nosso Último Esperança Você vai Júqueline Tá em que Gente O dia que o Jusbi Já veio pro Brasil Eu tô tão perdida Daquela ponto Que eu achei Que o show Dries ainda Ia acontecer Quem? De quem? O Jusbi Já veio? O Jusbi Tinha sido odiado Tinha sido odiado Mas acho que ainda Não tem data Até a última Informação que eu tenho Foi gente Foi tanto choco Eu já tô perdida É Porque eu vim aqui em janeiro Eu falei Ué Mas eu não lembro deles Que serem vindo em janeiro Sucesso Então eu não tô Tô louca Mas tá Então acho que Os moods A gente tem P1 Harmony Pra Júlio Tem NCP Dream Tem Jack Inclusive a minha amiga Vai no show do Jackson É A gente Tem o Jusbi Que um dia vem A gente confia que um dia vem A gente tem O QExpo A gente tem O Asia Asia Star O Asia Star Também Tá cheio O MCNG O MCNG Também vai vir É verdade Isso E ABC Deixa eu voltar um pouco Aqui nos comentários O Mael Ele falou que ele tá Um pouco por fora Que ele tá meio perdido Nas novidades também O vídeo tá ansioso Pelo QExpo Estamos E no caso O ABC Eles anunciaram Um tour Mas ainda não falou Nada sobre o Brasil Por enquanto Mas tem que ficar Meio atento Porque eles anunciaram Um tour Então é uma possibilidade Existe Existe um rumor Também não oficial Inclusive Serventinho também Ano que vem Mas é tudo Não oficial Então Só de pensar Na possibilidade De Serventinho Gente Vocês tem noção Eu e a Nicole Eu e a Nicole A gente via vídeos Do Serventinho Tipo Com o Samuel Com nove anos de idade Agora o Samuel Não tá mais Serventinho Mas pra vocês verem O nível De quando eles eram novos É muito novinho São muitos meus bebês Então Inclusive Batei uma saudade Assim Porque Eu me divorciei Do Samuel Depois ele esqueceu Que ele canta Né Porque Agora a gente Nós somos bons amigos Mas assim Porque ele esqueceu Que ele canta Eu fiquei brava com ele Aí É Eu tava Batei uma saudade Sabe aquele Remember Que a gente sempre tem E aí eu fui Ver alguns vídeos E aí apareceu Os vídeos no tiktok Principalmente Dele Eu sabia que tinha Ele tipo Com 30 centímetros De alto O minguinho Gente O minguinho Se tinha um metro e meio Era muito Com a gente Esse homem já foi Fizendo E Era tudo Que o Mael Falou aqui Eu vi algo Sobre Infinity Infinity Pera Eu tô aqui Com o computador Não vai lá Galera Nossa gente Eu tenho Viagem Pra fazer Inclusive Inclusive Enquanto a Nicole Pesquisa isso E vocês Que estão chegando Agora Aqui na live Não forem inscritos Ainda no canal Lá no youtube A gente peça A gente peça É lindo né A dicção É ótima A gente pede Que vocês por favor Se inscrevam lá No canal também A gente tem um projeto Bem legal de divulgação De k-pop A gente fala muito Sobre grupos pequenos Principalmente Tem blog Tem react Tem um monte de coisa E a gente tá muito pertinho De virar mil e cem Tá muito pertinho Falta menos de cinco pessoas Então Quem puder ajudar lá Por favor Lá no youtube Localmente k-pop Essa mesma loginho Que vocês estão vendo Aqui no portal No instagram E fiquem até o final Que no final Vai ter a mini enquete Pra vocês votarem Entre duas opções Pra um quadro Pra eu gravar Tá bem Vai Continua Nicole Já achou alguma coisa Respeita Não Eu preciso de fontes Eu preciso de fontes O Mael Falou que não é show O Mael Quase nos deu A tacargia Quando eles falam Que não é show Ai Que susto Bem que eu tô aqui Eu tô colocando Infinity Infinity Tipo De várias formas diferentes Já coloquei o símbolo K-pop Brasil Não sei nada Que susto Ai A Mith É comentado antes Eu esqueci de falar A Mith É comentado antes Que ela vai no Uds Ela vai no Uds Assim Eu queria Eu tava com muita vontade Jackson Nem se fala né Eu tava com muita vontade No Jackson Muita vontade No Dream No N City Dream Principalmente São os que mais Estariam me tentando Aí nesse momento E Só que Por enquanto Eu não vou Assumir nada Assim né Se der certo Se Deus me abençoar Quanto engraçado Assim Eu vou ficar muito feliz Meu Deus Se o Senhor me abençoar Quanto engraçado Mas por enquanto Eu não tenho nada Só o K-Expo Eu já soltei Pra minha mãe E falei Mãe Por alguma casa Existe possibilidade Eu ir sozinha Pra São Paulo Em juros E ela tipo Não Obviamente Não Você se perde Na rua Nessa casa Você vai andar Em São Paulo Assim Mas Eu falei Não Tem excursão E ela tipo Não Mas o problema É que Assim Eu estava com uma viagem Planejada Uma viagem Que vai custar caro E aí eu também Quero ver O Intac Na minha frente E aí eu tenho Que escolher A viagem Na minha vida E ver o Intac Que é lindo Também Na minha frente A vida é feita De escolhas Mas nenhuma Delas é fácil Nicole Meu Deus É muito difícil É aquele negócio Assim Eu tenho um compromisso Mas sabe Aquele coreano Não Então Eu só estou torcendo Muito Pra A.T. Nem pensar Na possibilidade De atacar Por infante A.T. Que não se atreva Eles que não se morram Meu Deus do céu A.T. Que não se atreva Fala aqui Gente Por favor Assim Respeitem Eu ainda estou pagando O Super Show Acabei de pagar A última prestação Agora eu preciso Despirar Porque eu ainda tenho Que no QX Que é de graça Mas sem transporte Então por favor Me dê Ah e no meio De tudo isso Estão pagando Tratamento do Ben Também É muita coisa Muita coisa Ai gente Por favor não Agora não Dá um pouquinho Mas eles falaram Acho que a QX Está sendo a nossa Maior esperança Esse ano Sim Inclusive Eu estou assim Desejando a todos Os santos Que na QX Podia muito bem ver E até a Raleocom A gente não conseguiu ir Porque foi cancelado Podia muito bem ver Um TAN Podia vir Um The Faker Club Para eu ver um dia de novo Podia ver talvez Um Shid Não podia Não podia Sonhar não custa nada Eu Fiquei chocada Com o Epic High No Brasil Porque tipo Ninguém lembra Do Epic High Tadinho Foi cheia O Epic High E aí Não Ninguém lembra Ninguém Ninguém lembra Não O que me surpreendeu Foi justamente Porque eles são Tão grandes Que eu fiquei Epic High No Brasil Nem o MCT Dream Me surpreendeu tanto Eu acho que você Quer dizer Na nova geração O pessoal geral Dessa geração Não conhece Mas eles É porque são Mais do K-pop Quando a gente entrou No K-pop Tipo Até ali 2016 2017 Eram muito grandes Mas hoje Com essa geração nova De K-pop E assim Com o tamanho deles No Brasil Eu não vejo eles Como um grupo grande Atualmente no Brasil Não que eles sejam flopados Eu comecei a sonhar alto E eu falei assim Não Nicole Desce um pouco Desce um pouco Porque assim Existem limites E isso Tá tipo Dez anos luz Limite Mas enfim Comentários Deixa eu só puxar Um pouquinho pra trás Calma Peraí Ninguém respeita Mais a gente Eles querem vir Tudo de uma vez Vamos no Jackson A Vivian ali Queria Queria muito Se alguém me der Um ingresso A ceia Seria nosso sonho Queria muito Dez anos de K-Expo No caso Os dez anos Eles são Do centro cultural coreano O evento K-Expo Ele existe De 2017 pra cá Então dá seis Seis anos Mas o aniversário De dez anos Seria do K-CC Falaram que eles vão Vim pra cá Mas não sei quando Acho que ela tá falando Do E-Tis no caso Eu vi alguma coisa De setembro Mas eu prefiro Não me apegar a rumores Porque a gente Fica estressado Essas empresas Achando que o nosso salário É equivalente Ao dos coreanos Pra ir em dois shows Cada mês Quatro Vite Shidi e Vienks Poderiam vir junto Queria Queria Mas eu acho meio improvável Os dois da mesma empresa No mesmo evento No caso O Vite concordou Aqui com o Rafa A Mi Nunca fui no K-Expo Vai ser a primeira vez Que eu vou Maravilhoso Assim Super recomendo A todos que possam K-Expo Antigamente Ralho Expo Pra quem não conhece É um evento Que é gratuito Que acontece anualmente Em São Paulo E tem várias Várias coisas Da cultura coreana E tem show De K-pop de graça Então a gente vai Todo ano É compromisso fixo Desde que a gente Descobriu esse evento Viviane Lee Quando vai ser A K-Expo? Olha Ainda não tem uma data Eu tô aí de olho Acompanhando Mas normalmente Por volta de maio Final de maio Começo de junho Eles já começam A falar sobre E as datas Normalmente Acontecem ali Entre julho E setembro É sempre no meio Do ano Então vai ser De julho A setembro Nesse período Aí que vai sair Ouvinte BSS Venha Podem vir Cantem O BSS Teria que vir Junto com o resto Do 70 Também Mas só no que vem Rafael De preferência No final dele Exatamente E gente Essa geração nova Do K-pop É difícil de ter Parâmetro Patos Os vídeos De você Antigo no K-pop E já tem uns Blackpink Umas coisas De 2020 No meio Isso não é antigo Né gente É real Havia um que constava AX no meio Nossa Falar que AX é antigo Doeu hein AX tem o que? Quatro anos? Três anos? Tá Meu Deus É que assim Pra mim Assim Antigo É segunda geração Porque tipo Se a gente for falar Ah é antigo São os idols Que já estão com Os idols Que estão indo pro exército Por exemplo Os masculinos AX tá indo pro exército Gente AX pra mim Debutou ontem Exatamente Então assim Não E o Shid Por exemplo É um grupo super novinho E eles estão na idade De ir pro exército Se já não foram Antes de debutar Pra não ter Se eu não me engano Eles já foram Os integrantes Se eu não tô enganada Eles já foram Antes de debutar Porque é uma bênção Já nem Enfim A segunda A terceira geração Até quando? Então Tem uma contradição Bate boca Sobre isso Que eu já nem sei mais Pelo que eu entendi Até a última informação 2018 pra cá Seria Já a quarta geração Mas eu tô meio Perdida no rolê Porque cada um Fala uma coisa Então se alguém souber Me explicar Pode colocar aí Nos comentários Que eu aceito Porque até Da minha escola Onde eu aprendi Era por décadas Era cada dez anos Então eu tô meio Meio aí Boiando na situação Pra mim Na minha cabeça Tinha mudado em 2021 Mas falam que é 2018 Então eu tô perdida aí E no caso Sobre o Epic Hack Só concluindo Eu fiquei assim Bem surpresa Porque eu falo Se fosse o O NCT Dream Falando Anunciando Ano passado Por exemplo Aí ia ser um susto Porque o SM Não sabia que a gente Existia A gente tinha sumido Do mapa do SM Mas depois de Dois shows seguidos Do SM Amém senhor Parece que eles Descobriram Que a gente gosta Dos grupos deles Então Eu meio que já Estava esperando Que fosse acontecer Inclusive Eu já tô aí Meio que na Não na expectativa Mas quando sabe Como você fica Capuguinha Atrás do orel Que vem aí Um EV Talvez Aí mais pra frente Então se preparem Para Porque a SM Resolveu descobrir Que a gente existe E não é impossível Mas o Epic E o Epic Hack Eu não esperava Jamais Um pouco Pelo que a Nicole Disse Na questão Da geração atual Em sua maioria Não Acabaram acompanhando Tanto Até porque o próprio Epic Hack Me corrigem Me corrigem Se eu estiver enganada Mas eles são mais Do hip hop Do que do k-pop Em si E Eles são enormes Eles são enormes Na minha cabeça Não tinha Lógica Eles se interessarem Em vir pro Brasil Não que o Brasil Não mereça Mas pela lógica mesmo Que a gente tá Habituado a ter Então foi realmente Uma surpresa boa Nesse sentido Que eu falo Foi assim Uma grande surpresa E que venham Cada vez grupos maiores Que a gente espera Cada vez mais A gente ter Essas oportunidades De poder ver eles De perto Gente Eu mesmo conheci eles Faz pouquíssimo tempo Eles são muito bons Peraí Calma que tem Comentário A Vivian Eu entrei em 2010 Por culpa Do Shani A culpa Do Shani Por culpa Do Shani Aí não teve mais volta Comigo foi super jana É a Mi Calma aí galera Já volto Era aí que eu apertei Que eu apertei o botão Que eu apertei o botão Que eu sei querer É bom que eu não Bom que eu não Gostei com o Uds Meu tio que me deu Vou dar pista No caso O tio dela Deu o ingresso Pra ela do Uds Tios Assim eu tenho muitos Tios Tios Por favor me dê o ingresso Obrigado Faz uma minutinha Faz uma minutinha Que eu vou perguntar Aqui na minha frente A quarta geração É 2018 Foi quando a indústria Deixou de Pra Coreia E se tornou Um consumo mundial Ah Deixou de ser Mais interno Da Coreia E se tornou Mais mundial Ok Foi esse Fato grande Que mudou Foi esse Fato grande Que mudou A geração Entendi Você Comentou Nicole Tem o site Falando Que a terceira geração É 2003 Até 2018 Pois no NCT Dream Eu queria ir Chorei Horrores Que não vou A Vivian Nossa SM Manda o T-VacSkill Eu quero Quero muito Cara Eu acho que o Diva T-VacSkill Foi anunciado Tipo Eles fizeram um tour Recentemente Eu acho que eles nem fizeram um tour Assim Tipo World tour Eu acho que foi só Tipo Ah Coreia Como sempre Mas Mas Não jogou na vida Não lembro mesmo Nesses últimos tempos Eu não lembro mesmo É No caso A Vivian Complementou aqui Que ela não vai conseguir Porque tá muito perto do Uds Então ela não vai conseguir Nos dois ao mesmo tempo Entendemos essa dor Eu aceito o ingresso De presente de aniversário Inclusive Se quiser É disponível aí É o aniversário da Jaque Inclusive Gente Agora é dia 25 de maio Acho que a gente pode aproveitar E cantar um parabéns Para você aqui Eu também acho Parabéns Parabéns Para você Nessa casa Tá bom Gente Muito feliz Muito feliz Graças Muitos anos Muitos anos Parabéns 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 Para você Tem que cantar E correr Também Sente A última Voltando Ao TXQ A última Tour deles Foi na Ásia Igual o Mael falou Foi em 2013 Então assim Galera Choremos Choremos E choremos Muito Parabéns Parabéns Para o Rafa Também Foi dia 30 Agora de abril Aniversário Parabéns Para você O que É só Dada Querida Muitas Felicidades Muitos Anos Querida Ai o Mael Isso Que eu não Perder de cada Ai o Mael Que fiel Ele sabe Os nossos Aniversários Em agenda Que fofo O ingresso Já está de volta Nossa Seria lindo O Mael Também Muitos Muitos Anos De vida Tem mais Alguém No chefe Que fez aniversário Esses dias Ou vai fazer Nos próximos dias Dentro desse mês Gente Já avisa aí Que a gente Já canta Parabéns Também Gente Eu acho Que assim Camila Que parabéns Nessa live Aqui Olha Hoje Vocês estão conseguindo Eu delei Meu Deus E sobre lançamentos Gente O que eu sei Foi aquilo Que eu separei Para reagir Tem que que lançou Que que debutou Eu sei que teve Isso eu até falei Da Gabi tadinha Fiquei bem triste Ali junto com ela Porque o Snooper Ele é o desband E o Snooper É um grupo Que ela é muito fã Mas teve mais Nossa Eu fiquei até surpresa Acontecimentos No estilo Sim Na verdade assim Eu fiquei E não fiquei Ao mesmo tempo Porque faz um bom tempo Já que eles estão em atos Normalmente a gente Já fica mais esperto Mas até onde a gente sabia Eles estavam ativos Então Desband Querendo ou não É sempre É sempre uma coisa Que nos choca E a câmera da Nicole Travou Nicole Depois volta Não sei se vai voltar aqui Gente Aqui ó O da Bic Foi no dia Foi em março Foi dia 18 Ela faz Acho que junto com a minha prima É a Nicole Vai sair e entrar de novo Tá gente Porque é pra morrer E no dia 12 É aniversário Da Maria Paula Parabéns pra você Muita data Querida Muita felicidade Muitos anos De vida Pronto Já cantamos Parabéns É É É Live dos Parabéns Eu vou colocar Até o título Live dos Parabéns Muitos aniversariantes Hoje Inclusive Meu é agosto Tá Agosto Tá ali pertinho Tendo esse título Se alguém quiser Me mandar um mimo Aceito Né E é junto Inclusive Com o aniversário do canal Um dia depois E no caso Da dia Também é certo Quando É o dela Posso meter a gente Acho que é dia É pouco antes do seu Não vou lembrar o dia exato Agora No momento É No caso Então Só falando Debutes Não sei se aconteceu já Do Zibi Wan Que é do Boys Planet Que teve A finalização Do programa Não estava acompanhando Mas estava Acompanhando o pessoal Conversando Inclusive Gente É Eu cancelei Essa semana Eu desativei A minha O meu Twitter Pessoal Eu deixei só O do canal Então se alguém Me seguia lá E viu que eu dei Uma assumida É porque eu desativei É só me chamar Aqui mesmo Ou se tiver O meu Instagram Pessoal Me chama Que eu passo As redes que eu estou Porque lá Para mim deu Twitter para mim Essa semana Deu Mael Os últimos Que vi Comebacks Debutes Do Anans Debutes Dos Filhos Do Highlight Como assim Debutes Dos Filhos Do Highlight É o grupo Da Eles estavam Recrutamento Ontem Eu estou Perdida Nas Começadas Meu Deus É a Nicole A Nicole Sumiu Peraí Eu também estou Perdidinha Nessas coisas Mesmo com os Reacts Não está dando Aqui Sim Meu Deus O que eu grave Eu falei Eu já não lembro mais Você Jaqueline Eu não duvido De mais nada O Mael Também falou Que o Dreamcatcher E Amers Também vão ter Comeback Esse mês Eu vou Saber Dos meus Netos De onde Que são Os filhos Do Highlight Não são Meus netos Não Peraí São meus filhos Meu neto Seria sempre Se mãe Seria sempre No caso Mas enfim Obrigada Mael Por ter me Representado Seu lindo Vocês vão Debutar Agora dia 17 de maio Lindos Calma Fofíssimo Peraí Calma Que eu tenho que Processar Informação Deixa eu beber Uma água Aqui Calma Ainda não Super Eu não vivo Só Mas Eles entram Assim Tour World Tour Só Sim Eles tem Vários álbuns Só deles Eles entram Não Sim Eu não tinha parado Para pensar Nessa possibilidade Misericórdia O pior que eu pensei Mas não A Mi falou Eu assisti O Boys Planet E Voltando no D&E Aqui Sonho Sonho Um show do D&E Porque assim Os shows deles São incríveis Eles são a minha Unit favorita Por que Será Por motivos óbvios Não me imagino Só Minha Mas não Sério Independente do Torre estar no meio As músicas Mesmo As músicas São as minhas Músicas Favoritas E assim Eu queria muito 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 Um show do D&E Não sei o que eu faria Mas eu vou Se tiver Eu vou Não sei o que eu faço Mas eu vou Rafael Ih gente Eu parei no comeback Do Red Velvet Depois disso Nossa Faz tempo Já não sei De mais Boys Planet Passei raiva Chorei Gritei Mas tá tudo ok Quem não Por isso que eu nem assisto O ambiente Como assim Mas Anunciaram tanto falando Que eu tô sabendo De nada É dia Não é dia Dezessete Eu vou matar O do recebido De as caras agora Pera aí No dia 15 É o debut Dos 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 filhos Eu achei Que era dia Dezessete Será que eu tô Tô Não Que é do dia Quinze O debut Do The Wind E a Viva Falaram que Vão pra países Com mais de Vinte horas De voo Meu Deus Eu tô passando mal Porque eu tô Eu tô Eu tô em grupo de Elfa E ninguém me fala Ou eu não vi também Porque eu falei É a Elfa Ou é a pequenininha Ela é a Haru Que tá no seu palco É a Haru É a Haru Socorro A pessoa nessa situação Assim Que a pessoa Ficou mais de onze anos Esperando pra ver O opa dela E de repente O homem Viu duas vezes Mais uma Não Eu acho que esse ano Não Eles estão Eu acho que tá muito Próximo Já Ai por favor Vem o ano que vem É O ano tá complicado É Jesus Eu tô Eu tô Eu tô Gente Calma Calma Descira O legal é que tá eu e a Angel Tá eu e a Angel Com dois frutos Porque tipo Você tá tratando com o Dorreio Que eu acabei de descobrir Que saiu há treze dias atrás Um suposto MVP dos meus filhos Eu não tava sabendo Peraí É Uma Minha amiga disse Que tem Very Very HBO e Card Já posso ser expulso Dos fendos De Very Very HBO Porque eu não sabia A gente tá tudo perdido Mas é muita notícia Ao mesmo tempo Muito fendos Você lasca É Amigo Pode Ah é Tem a possibilidade Até e ou também Não é que fala até e ou Você não Ouze mulher The Boys O IAE Todos vocês vão entrar no turnê O CIX Tem turnê É Pode Pode ter aqui A Teyon Eu amo Viviane A turnê Pro segundo semestre desse ano Eu vou chupar Eu vou chupar Ah Rafael Não gente Chegou esse ano Isso porque a gente Tá em mar A gente Tá em mar E já tá pedindo Pelo amor de Deus Para de ter show Tem ainda A Jessie Que resolveu Descobrir o Brasil Agora também Que Resolveu Descobrir não Apresentaram pra ela Ai meu Deus E ainda mandaram Aquele comitinho Brasil Gente Pelo amor de Deus A essa altura Do campeonato Para de falar isso Para de comitinho Brasil Por enquanto Socorro Eu falo Gente Não Não Mas essa informação Me deixou impactada Eu não tô conseguindo Nem seguir Com o verso Que eu preciso ver Onde tá isso Por favor Se você tiver o link Viviane Me manda aqui No privado Para eu poder ver Porque eu fiquei real Impactada Mãe Tem algo Para dizer A respeito De coisas Que você Foram Saber Olha Eu acho Que não Porque eu fiquei Bem afastada Devido a Trabalho E treino Então Eu quase Não tava Tendo muita coisa Só o básico Mesmo Que foi o show Do Jackson Saúde Que vai ter Agora Ai meu Deus Tô passando mal Aqui A tia Denise Entrou Oi tia Ai meu Deus Eu perdi até o fio Da merda Ah tá Aproveitando Aproveitando Que a Mai falou Do treino A gente normalmente Tá fazendo As lives Mais ou menos Ali na primeira semana Todo mês E no mês que vem Que é junho Provavelmente A gente não vai ter A live nesse dia Provavelmente Já tô comunicando aí Vai ter a live Ou em outro dia Ou a gente só pula Pro próximo mês Até lá a gente resolve Vai avisando Por que Diga Seu momento agora Maiara Diga por que Que a gente não vai Poder ter a live No dia 3 de junho Não sei Não sei onde ela tá Na Sandra Ela tá Desse lado aqui Então dia 3 de junho Eu terei troca de faixa No taekwondo Então eu convidei A equipe da LK Pra tá presenciando A nossa troca de faixa Então não vai ser Só a minha troca de faixa Vai ter de faixa branca De faixa amarela Eu de amarela Vou pra ponta verde agora Então vai ter criança Então vai ter Vai ter chute na madeira Oi? Já que ele perguntou Se vai ter chute na madeira Chutando a madeira Você escolhe Como você quer quebrar a madeira Se você quer quebrar No chute Eu também Vai ter que quebrar Na cabeça E no caso Como a gente vai estar lá E o acontecimento aí Envolve taekwondo Que é uma modalidade Sul-coreana A gente vai unir útil Ao agradável E vai estar aí vlogando Pra vocês Que maravilha Então vai ser um conteúdo Pro canal Vocês vão participar Um pouquinho então Dessa troca de faixa Da amarela também E desse passeio Que a gente vai fazer É por esse motivo Que no dia Como é no dia 3 Como é no dia 3 Que é no sábado A gente vai estar aí Por conta disso Com certeza Até porque Não é fácil A gente treina Lá a gente aprende Bastante coisa também E na paciência Também A gente aprende Bastante O professor pega Bastante no nosso pé Quando a gente erra Pega Mas é normal Com o tempo É Com o tempo A gente vai pegando As coisas mais rápido Lá também No caso Deixa eu só voltar Aqui um pouco Os comentários Que a gente foi Conversando E perdeu um pouquinho Peraí É Cadê Nossa Maia Nem brinca A gente está fazendo Muita turnê Não dá ideia Maia Não dá ideia Pelo amor de Deus É Vou te Vai Vou chorar Vou te mandar Foi no dia Não Mas eu não vou Eu vou chorar Muito Amiga Eu vou Você não sabe Como é que eu amo De novo Você não sabe Você não sabe Você não quer Nem saber Você não sabe Eu vou Eu não aguento Mais anúncio De show No Brasil Eu não tenho Mais dinheiro É nóis É sobre situação É nóis Eles estão Trabalhando Muito Etis Comeback japonês Comeback coreano E turnê Sim Aí tem Algumas Parabenizações Aqui para a Mayara Que arrasa O parabéns Do Rafael A Vivian Colocou umas carinhas De surpresa Assim E o Mael Aqui arrasou Então vou te dar Aqui parabéns Cadê Cadê Já eu A Bonita Acabou de trocar De celular Estou sem No momento Porque deu problema Peraí que andou E como garantia Aproveitei Tinha garantia Aproveitei Já para levar Isso é uma gracinha Você compra um negócio E o negócio Já dá problema De entrada Menina Que susto A vibração Do celular Na casa Me assustei A Nicole Voltou Peraí Calma A Nicole Que tal Resolva Isso era Porque a minha internet No off A minha internet Era o que estava ruim Era a minha internet Pela É porque a minha internet Estava caindo Porque meu pai Estava mexendo Lá no quarto Para a gente fazer Aquele cantinho Que eu comentei E ele teve que Desligar da tomada Aí depois que a gente Voltou Quem disse Que o negócio Pegava Eu falava Gente Mas justo agora Vai cair a internet Faltou 10 minutos Para começar a live Como você sabe Voltou Estabilizou Eu espero Que sim Eu Posso falar Dos meus filhos Que eu estava Meio assim Primeiro sobre Eu que não achei Nenhuma Notícia Então por favor Mande para a gente Depois E meus filhos Vão debutar Dia 15 Mas já tem Não me veem E aí eu vou Assistir Falou Ai gente Tirando isso O que eu posso Falar De novidades Assim Novidades Assistir 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 aí Cinderela E os quatro Cavaleiros Pela terceira vez Tis minha mãe Assistir também Terminei o que Como Inclusive Recomendo Quem tiver Star Plus Pode assistir Que é muito bom Você Como são os Doramas Da vida Gente Como Doramas Doramas A minha lista De doramas Tá meio Parada Eu ainda Tô assistindo Aquele que você Me pediu Pra assistir Só que Eu travei Nele Porque Eu fui assistir Outro BL Inclusive Eu vou bater Na Jaqueline Olha que treta Tá ao vivo Pra vocês Eu vou bater Na Jaqueline Sabe por que eu vou Bater Na Jaqueline Porque a coisa mais Rara do mundo Coisa mais rara Do mundo É me interessar Por um Dorama Ao ponto De eu recomendar A Jaqueline Ela passou E eu sempre falo Pra ela assistir Doramas Exatamente Aí quando eu Recomendo alguma coisa Ela me rola E não assiste A Índia já me mandou Acho que uns Cinco Doramas Pra me assistir Só que o que acontece Eu tô tão Tão focada Ali nos BLs Que os Doramas Tão ficando Um pouco de escanteio Aí eu baixei Os episódios Do que ela me falou Comecei a assistir Aí eu parei Porque eu fui rever O Mostro BL Que eu já tinha visto De novo Eu vou real Bater na Jaqueline Daqui um mês Eu vou te ver Eu te pego Ela não tem condom Da Maiara Só o Jaqueline Te apete As atividades Exatamente A Maiara vai me ensinar Vai me ensinar Os movimentos Da evolução De você E no caso aqui O Dorama Inclusive Em questão Que eu recomendei É The Heavenly Idol Que é do Kim Inky Vão lá assistir Muito bom Isso Meu esposo Tá lá E eu comecei a assistir Inclusive O ponto assim Que me fez Ir começar a assistir Foi que tem Elast lá Tem o Elast Ela me começou a assistir Se não Eu não comecei a recomendar Nada Eu não recomendo Mais nada Pra ela Não recomendo Eu acho Inclusive eu recomendei também O Romantic Killer O anime Ela tá me rolando Assim também Eu acho Diga Nicole Não Mas em minha defesa Em minha defesa Eu baixei o episódio de hoje Porque eu lembrei dele hoje Oi Eu acho que você gostaria De um Tchama 21 25 Eu tô assistindo Ele é fofíssimo Não tem nada pesado Mas aí eu comecei Um chinês hoje Também Que é bem barra pesada Bem a cara da Jaque Chama assassino Alguma coisa Eu não assisti Agora eu não assisti A hora eu não assisti É assassino Alguma coisa É assassino E alguma outra palavra Que começa com M Mal Alguma coisa Mas aí eu tinha Tá No print Mas 21 25 É um drama Um drama Assim Fofíssimo Leve Da paz Provavelmente Pra chuprar E é isso Alguma recomendação Maiara? Oi? Alguma recomendação De Dorão? O Duro Que eu não tenho Que eu tô Afastada De bastante coisa Eu tô tentando Voltar a assistir Deixa eu só ler Aqui rapidinho Os comentários Peraí Parece que eu assisti Três vezes Jardim de Meteoro O que eu assisti Os que eu assisti Três vezes Isso foi Cinderela Os Quatro Cavaleiros É o Degratete Mariede Que é o Amor e Casamento Lá Que se trata De uns temas Bem interessantes Não vou dar spoilers Até porque Eu não vou citar Os temas aqui Senão vai der O Balaibe E também Eu queria muito Rever Strong Girl Do Bum Su Só que fizeram O favor De tirar da Netflix Então só quem souber É um lugar Que tem Eu agradeço Tenho que Depois eu ajudo Agradeço Porque eu quero rever Eu quero fazer Minha mãe assistir Também Os filhos da Nicole São bem fofos Eu assisti várias vezes Eu assisti várias vezes Acho que teve Descendentes do Sol Que eu assisti Três vezes Aí Teve Teonto Med Que eu assisti Já cerca de Oito vezes Tô quase Pra recomeçar Aí tem alguns outros Só que eu não Sei pronunciar o nome Então não vou nem arriscar Eu assisti O Flora Viva Gente Muito Bum Aquele drama É muito bom A Índia não vai gostar Mas É muito bom Que pouca que conhecem Que pouca que conhecem Os filhos da Nicole São bem fofinhos Cantam muito bem Os pais fizeram Um excelente trabalho Fizeram Debutaram os filhos Do ETs também Debutaram os filhos Do ETs também O Cykers Falei certo o nome Falei isso Me sentindo muito Internacional Nesse momento Cykers Gente Pera A lição da Netflix É muito bom Se não assistiram Assistam Mas tem cenas pesadas Já aviso É da linha Da Jaqueline Gostei Da linha Da Jaqueline Inclusive Os doramas Da Netflix São muito bons Viu Comeback do B2B Vai ter Comeback do B2B A Vivian Falou aqui Ami Demora às vezes Pra terminar Alguns doramas Mas assisti bastante E no momento Eu tô assistindo Alquimia das Almas Já ouvi falar Já ouvi falar De Alquimia das Almas Muito bom Eu tô assistindo Picado Sabe Eu pego uma cena Depois eu vejo outra cena Até eu peguei a noite inteira Um dia eu pego Meu último dorama foi Red Balloon Assisti recentemente Maior Gente Ai Esse é muito bom Não Misturei com outro Mas eu pensei em outro agora Gente Eu assisti It's OK That's Love Uma cinco vezes Mas eu pensei It's OK Not Be OK It's OK Not Be OK É muito bom Tem uma pegada Mais psicológica Ele me indicou Quando ele me conheceu Ele me indicou Quando ele me conheceu E eu nunca achei Esse foi o que mais me deu trabalho Pra achar Pra assistir Eu fui até ele Pra fazer um mês Mas eu ainda não tive coragem De começar Não Na verdade É que tava difícil de achar Porque eu só achava Ele pago Pra assistir Aí agora eu achei ele Contrabandeado Quer dizer Piratinho Enfim Esquemas Alisson aqui Oi Alisson Boa noite Mi A lição É bom É bom também Já assisti A Maia aqui Maia Conhecida é sua Ela é do meu trabalho É minha amiga Hello Monster Também De uma sete Uma sete vezes Os dois tem o que Anso Tá explicado Porque o Rafael Viu tanto Não julgo Porque assim O Doré A Nicole caiu de novo O Doré Saiu ano passado Uma notícia dele Que eu já nem lembro mais O nome do Dorama Vou ter que jogar de novo No Google Pra descobrir Que ele ia estar No elenco De um Dorama Que ia sair Isso lá no ano passado E eu sou de Dorama Não Mas tem o Doré Eu vou assistir Porque tem o Doré Diz que não Eu sou de Dorama Eu não sei Sinopse Eu não sei nada Então eu só tô esperando sair Se alguém souber Alguma coisa sobre ele Pode me avisar também O Cauê Entrou aqui X-Cykers Meus meninos É o único grupo Recentemente Que eu acompanhei Desde o pré-debute Amiga É muito bom Eu vi que tem o Júnior Ah o Júnior O Júnior O Júnior entrou Ele falou Que não eu consegui aparecer hoje O Júnior O Júnior Para quem não conhece Gente É o nosso Representante Quase japonês Descendente japonês Que mora no Japão Então vídeos que venham Do Japão E que venham De shows de lá E que venham Da Coreia Inclusive a gente tem vídeo No canal Vamos ver Vieram aí do Júnior A Nicole sumiu de novo Gente Cedinha Inclusive Os X-Cykers X-Cykers Não sei falar o nome deles Nunca vou entender Isso aí Enfim Eu vi que um dos membros Inclusive Vai Tá passando por tratamento médico Já né Parece que ele vai ter que passar Por uma cirurgia Ou algo assim Eu vi meio por cima Ai calma Gente Agora me perdi Na fofoca Porque eu não tô sabendo Eu tô boiando Isso aí É Tem um dos membros Que já tá fazendo tratamento Mas é Problema de saúde mesmo Não é ansiedade Nada disso É outros tipos de problema Menos básicos É Porque eles se esforçam muito Né Muito treino Muito dança Eles se machucam Né Acontece mesmo A Nicole Desiste Nossa internet Rodou Peraí Quero começar a assistir BBL Mas uns doramas Não acho Então quero assistir Alguns apps Para assistir Recomendo o Estil Que é do Insu Cucu e Sang Que é muito fofinho Tem na Netflix Telegram é vida Tem todos os doramas Dia Obrigada Obrigada Não sei o que eu faria Sem o Telegram Tudo que eu vejo É pelo Telegram Inclusive Vai sair do Brasil Dia 15 Eu vou pegar Ai meu Deus Ela disse que dia Quis estreia Na hora do Torre Inclusive o do Boncinho Que você quer assistir Tem lá no Telegram Mas o Telegram Tem como assistir Ele mesmo Depois que ele for banido É Mas eu não consigo Instalar o outro Eu não consigo Instalar o Telegram Bom dia Boa noite No caso O Junior está falando Para ele é bom dia Porque lá já é Domingo de manhã Ai Nicole Quem vê Pensa que a minha internet É de padraria Coitada Isso é porque A minha estava ruim Desistou dessa internet A Missinha Se eu vi E o Mael Sim Ele rompeu o tendão Ai que dó gente Isso da doetão Dózinha Qual que é a faixa etária deles Eles são bem novinhos Não são? Eles são Agora a idade exata Eu não sei Eu não sei Isso é muito difícil Para me marcar Não lembro Mal lembra A minha Eu vivo confundindo Acho que eles São as pérolas Que são mais parte Da lógica Da Jaqueline Porque não é possível É Hit TV É muito bom Para assistir drama Também Mas nem sempre Tem legenda em português Recomendo também Cocô Cocô tem a versão gratuita Tem a versão paga Mas tem a versão gratuita Também Então dá para ver Algumas coisas por lá Só que a mesma questão Legenda Já que ele ainda tem Um pouco de problema Eu até que Dependendo Se eu estiver muito Querendo ver Eu faço um esforço Em ver inglês Mas para quem Tem a dificuldade É complicado Eu odeio quando eles Colocam as coisas Só em inglês Eu não sei inglês Eu não sou obrigada A saber inglês Eu só vejo Calheira e rebolos Eu não sei É Até com Espanhol Espanhol já ajuda bem Espanhol Eu consigo me virar Os trancos E barrancos A Nicole Inclusive Toda vez que ela menciona O Kingdom Fansubs Aqui Ah, eu esqueci de subir A Nicole Espera aí, gente Manda um pedido Toda vez que Ela menciona A Kindle Eu penso no meu Kindle Eu tenho o meu Kindle O novo do Kindle Espera aí, cadê Rafael Está na hora De lançar o inglês Vou lançar o inglês Aí Gente Tem que ir Na próxima live Eu fico tudo Tchau, Maia Espera que eu não ouvi Maia, fala O inglês e eu Temos uma relação De amor e ódio A minha é só de ódio Ele é muito revoltado Meu Deus do céu Espera aí Então Eu também tenho um pouco Disso de amor e ódio Porque ao mesmo tempo Que eu tenho a base Em teoria Segundo a escola Eu teria um nível Intermediário Na prática Eu me perco muito No inglês Dá muita raiva Porque eu nunca Tenho meu nível Intermediário Que eu deveria entender A Nicole agora Está mostrando o look Não sei até agora A gente parece Meu nível intermediário Vamos avaliar Vamos avaliar O look dela E julgar um pouquinho Vai, Nicole Aparece de novo Gente Eu estou de shorts De pijama E eu só estava Com a luz Assim Porque a intenção Era mostrar daqui Para cima Mas agora Já acabou Com a intenção E é isso Aí vai ter isso Meu teto Perdeu um ponto Porque é branco Inclusive Jaqueline Temos aí Algumas novidades Em relação A questão De figurinos Que a gente Andou conversando Será que a gente tem Eu já esqueceu Eu já esqueci Eu já esqueci Eu já esqueci Deixa eu contextualizar Ultimamente Nos últimos meses A gente tem pensado Em opções Para poder Trazer Um ar novo Para o canal Trazer uns vídeos Diferentosos Uma coisa assim E no caso A Jaqueline Como vocês já puderam perceber Se você chegou agora Talvez não Mas quem acompanha A Jaqueline Nas outras lives Ela tem uma questão Com figurinos Ela tem uma certa questão Ela gosta Então nesse caso A gente está pensando Em algo na linha De vídeos De avaliando Figurinos de K-pop Ou pegando Ou fazendo top list Dos figurinos De tal grupo Aí a gente Está se resolvendo Como fazer Mas enfim Spoiler aí Para vocês que estão na live Do que a gente está Se planejando por aí Seria um vídeo Segundo eu realmente esqueci Eu não sei Eu conheci Sua coisa Eu não sei Diga A gente A gente Tipo Eu pelo menos Não sabia disso Então a comunicação Eu tenho Eu tenho E aí Eu tenho Uma conversa Eu e a Jaqueline Mas você tem Uma discussão Para demonstrar Minha roupa Eu acho que é sim Mas se você der ideia Eu acho que assim Tem muitos planos De vídeos Que eu e a Elia Andamos conversando E que nenhum de vocês Sabe ainda Sim Está muito na nossa cabeça A gente ainda não Desenvolveu a ideia Nossa A gente teve uma lista De coisas Né É isso Uma lista de variações Inclusive Isso E questões assim Dos próprios quadros Que já existem Da gente fazer Ramificações Que nem por exemplo Eu conheço o grupo A Banda Solo Fazer conheça a Subunit Porque querendo ou não A Subunit tem um trabalho A parte Como a gente comentou Lá no começo Do DNI Né Eles tem um trabalho Que é mais próprio Da Subunit Então é legal A gente apresentar também Deixa eu só subir Os comentários Que andou aqui Eu não vi Peraí Cadê Me pague Que eu traduzo Para vocês Olha o Rafael Já oferecendo Os serviços dele aqui Quem tiver interessado Certo Cadê A Bijaque Me representando A Nicole avisando Que vai jantar Agora a gente viu A Bijaque Estou estudando inglês Gente Inglês é um rolê Esquisito demais Eu trabalho com gringas Às vezes até eles Erram inglês Se eles Podem Se eles São a língua nativa Erram inglês Quem sonhou Para acertar É sobre isso Eu apoio Os de figurinos Por favor Se quiserem Participem Já temos Convidado Juntos com o Rafael E falam de figurino Júnior Inglês É difícil De entender Quando o japonês Fala Imagina Aqui como o brasileiro Fala também E sabem que inglês Que Lá vai eu de novo Sabe que inglês É muito fácil De entender Quando o Doré fala Porque o Doré Ele fala Pausadamente Ele fala As palavras certinhas Eu consigo Ouvir o que ele fala Aí eu consigo Entender o que Ele está passando De mensagem É assim que tem que ser É Eu já estou começando A estudar o mandarim Agora eu vou Recomeçar ele do zero Porque eu estava pegando Palavras soltas Mas agora eu vou começar A levar ele a sério Estudar sério mesmo Porque é mais fácil Estudar o inglês Para mim Então eu desisti do inglês Vou migrar para um outro Bem longe do inglês E é isso aí Ainda quero um quadro Ainda quero um quadro Jornalístico de vocês Quero umas fofocas Bem quentas Assim da Coreia Então é que Jornalismo Não é bem a nossa Nossa voz É polêmico É porque acaba trazendo Polêmicas Acaba trazendo Muitas fake news Circulam por aí Então a gente tem Essa preocupação De acabar não focando Muito em notícias Justamente para não ter Esse perigo De transmitir Esse tipo de coisa A gente só Realmente passa Quando a gente tem Certeza que está acontecendo Mas Eu não sei se eu teria Um Pelo menos eu De minha parte Eu não sei se eu teria Um quadro focado Em jornalismo Aí depende de vocês Aí se animarem Se alguém tiver intenção Mas eu de minha parte Eu não tenho essa intenção Eu quero realmente Focar em divulgação É mais o nosso foco Do canal Mas Eu concordo com você Índio Que nem aquele vídeo Lá que eu Estava fazendo Que eu te mandei Eu ainda não consegui Regravar ele Mas provavelmente Vai ter aquele Lá mesmo Então Porque É difícil também Porque eu fui Várias fontes Pesquisar Sobre Aquele vídeo Então Cada um mostra uma coisa Um fala O outro Está falando B Ou está falando C Aí você vai Em outras fontes Está falando A, B e C De novo Aí eu fiquei E agora? Mas é igual A minha pesquisa Que eu estou tentando Fazer já há meses Para trazer o Pink Fantasy Da outra vez Que eu fiz A pesquisa Aqui no canal Na live Que eu perguntei Para votar Entre o Pixie E o Pink Fantasy A minha intenção Era fazer o Pixie E depois Na sequência Logo depois Trazer um vídeo Do Pink Fantasy Onde que são? O Pink Fantasy Só que eu estou Com uma dificuldade Muito grande De achar informação Está tudo muito confuso Entra menina Sai menina Eu cheguei a mandar mensagem Lá na fanbase delas Na única que eu achei E ninguém me respondeu Até agora Para ver se alguém Conseguiu me ajudar com isso E ninguém me respondeu Até agora Então eu optei Por não fazer por enquanto Enquanto eu não tiver certeza Tudo que está acontecendo Para não passar a informação Errada Se é para apresentar Tem que apresentar Do jeito certo Então é por isso Que não saiu ainda Me comentou Com uma darinha difícil O Junior Fofoca quente Eu sou quente O Junior O time é tudo Faz sentido Faz sentido Quer estudar inglês Porque coreano Precisa de uma parte Do inglês Na verdade Na verdade Eu vou explicar Por isso Eu quero primeiro No inglês Eu acho que no caso Ela está se referindo Às músicas No caso As letras de K-pop Eles misturam O coreano Com o inglês Mas na prática Sim são línguas Separadas Inclusive Eu comecei Antes da pandemia Começar Eu comecei a estudar Coreano Como uma professora Mas começou a pandemia Fiquei sem evento Para trabalhar Então não podia pagar As aulas E acabei parando Mas eu cheguei A começar também Mas necessariamente Ela não precisa Aprender o inglês Porque Tem bastante Konglish No coreano Então As próprias aulas Já vai explicar Então necessariamente Não precisa De inglês Só se você quiser Sim O Junior Tem uma amiga Que dá aulas de coreano Quem quiser O contato Eu passo depois Eu estou falando Que isso aqui Está virando outdoor Primeiro O Rafa oferecendo Serviço de tradução De inglês Agora o Junior Aceitamos O meu coreano Eu só aprendi O alfabeto Pelo do Eu aprendi Pelo no YouTube Mas assim Não adianta nada Você saber ler E acabar Não conseguindo Entender O que você está lendo Nesse caso Bom gente Eu ainda acho O mandarim Mais fácil Do que o inglês Pelo menos Para mim Particularmente É muito mais fácil Porque você Está pegando os tons Você já pegou Basicamente Mais da metade Sim Cada um tem Acaba tendo Facilidade Numa área Pode falar Então Aqui em casa A gente também Já teve esse debate Do inglês Com o coreano Todo mundo fala Que eu aprendo O inglês Aí vocês falam Gente Não adianta Eu bater o martelo Se eu acho Que o coreano Para mim É mais fácil Eu vou aprender O coreano O coreano É mais fácil Do que eu aprender O inglês O inglês Não entra muito Na minha cabeça Infelizmente É Eu só peguei A base O inglês Eu acho que fala Que é a única opção De interesse Eu sempre tive Interesse em línguas 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 estrangeiras Eu sempre tive Interesse Tanto que eu fiz O espanhol Fiz o inglês Eu comecei Eu comecei Eu comecei a fazer O coreano Tentei ir no italiano Por conta Tentei ali Um Como que chama? Alemão Alemão Não, não é alemão Ah, esqueci É uma língua Bem Bem Tipo, bem diferente Eu não tô lembrando Agora o nome Depois que eu lembrar Eu coloco aqui Em algum lugar Nos comentários Eu deixo no comentário Que tá lá Qual que é Que eu tô lembrando agora Tô na linha certa Tô na linha certa Tô na linha certa Peraí Tá nos meus planos Meu coreano aqui Tá nos meus planos Lançaram um japonês Tentaram um japonês também Lançaram um japonês também Eu comecei a estudar coreano Mas só sei o básico Eu também Pro Brasil Mandarim Tá compensando mais Tô na linha certa Isso Isso Obrigado Esperanto Essa aí Que eu tentei fazer Por conta Ai, eu tentei começar Só que daí Eu achei muito esquisito Pra mim Por isso que eu disse Esquisito demais Desista O inglês só aparece Mais fácil pro pessoal Por causa da vivência Que a gente tem Na verdade Querendo ou não A gente cresceu Já consumindo inglês Verdade Ruim não Não é pegar o coreano Até por isso que eu detesto Tanto inglês Ruim não é pegar o coreano E ter que decorar a pronúncia E ainda aprender a escrever Sim Eu já tentei Eu já tentei estudar Esperanto Tá vendo Eu não sou tão diferentona Muita gente Se interessando Por esperanto Ah, eu acho chique Esperanto Até hoje Eu não entendo Esperanto Os níveis Mas a questão Do coreano Mas é questão De prática mesmo De escrever Porque conforme Você vai escrever E pronunciando Quando você vê Você já decorou Obrigada Já sabe Não, Nicole Tem razões Tem razões mais profundas No caso Para existir Esperanto No caso Gente Como a gente já passou Aqui nas nove Eu vou fazer então A minha enquete Quem tiver aí Vai participar É para o quadro 15 curiosidades sobre E hoje são dois grupos femininos Para quem quiser escolher Eu sei que eu já tenho Ele vai dar uma sofrida agora Porque eu peguei Naquele pontinho Que eu sei que ela gosta Eu vou dar 30 segundos Então para vocês Nicole voltou Para colocarem nos comentários Para vocês também falarem aí O que vocês querem Para escolher Para 15 curiosidades sobre Entre os dois grupos A partir do momento Que eu falar valendo Ok Então Vão ter que escolher Dentro de 30 segundos Entre Nmix E Lê Serafim Então Um Dois Três Valendo Um Dois Três Quatro Eu voto em Lê Serafim Mas é o voto mais aleatório Da minha vida Sem conceitos Sem embasamento científico Pessoal Emocional Só porque Acho chique Lê Serafim Vamos gente No chat Aí Sete Mayara Jaqueline Dezoito Eu vou Lê Serafim Também Evolui Ela tem sido Conta 20 21 2 3 4 A mim mandou Aqui Vê Serafim Inclusive aproveitando Que vocês não estão respondendo O Rafa Esclareceu Na minha vida 30 Foi a princípio Feito Agora Porque foi 3 Aqui então Deus cita Peraí Deixa só a Nicole Concluir Fala Nicole Diga Ah não Que o Rafa Falou nos comentários Que o Esperanto A princípio Ele foi feito Para ser uma língua Mundial Todo mundo Fala e tal No caso Foi uma teoria Que não deu muito certo Adinho Mas é Lê Serafim Ganhou Lê Serafim Então ganhou Inclusive gente Na última votação Do mês passado Que foi Blitzers Não esqueci Blitzers está na minha lista De prioridade Para gravar Que eu ainda não sentei Para gravar Como eu disse Nesses dias Mas eu acredito Que assim que Normalizar as coisas Que a gente terminar ali Eu já consigo sentar de novo Eu já adianto isso Para vocês E o Lê Serafim Então vai ganhar Vai ser o próximo grupo Votado por vocês A ganhar Um vídeo no quadro 15 Curiosidades Sobre Está anotadinho Alguém quer fazer Alguma consideração final Aqui para a gente encerrar Lembrando que No mês que vem O dia primeiro A gente vai estar lá No evento da Mai Então no dia primeiro Não vai ter live Vamos tentar Encaixar aí Ao longo do mês Ok Mai quer falar alguma coisa É Acho que não Já está batendo nervoso Da troca de parte Imagino Imagino É porque É porque assim A gente tem Três coisas Para aprender Que é o Pum C Que tem lá O Que Bom Dondear E tem ainda A defesa pessoal Que eu ainda vou aprender Da faixa amarela Inclusive Não podem mexer com a Mai Porque ela está Apreendendo Defesa pessoal Mil pessoas Que queriam mexer com a Mai Não podem mexer com a Mai E ela vai ensinar Para a gente também No caso Jaqueline Quer falar alguma coisa Eu quero Vai ter 15 curiosidades Do Enem Sim Sim É isso Todos tem Todos tem A votação é só para saber Quem vem primeiro A Mia A Mia Espera aí O Rafael falou Que ele é Serafim Porque eu vi sobre a logo delas E achei incrível Sim Muito linda Cadê? As meninas estão rindo de você Jaqueline Da sua cara Que você ficou Mas vai ter sim Gente A gente sempre tem de todos A votação é só para poder adiantar mesmo Como eu acabei de falar Do Pixie Do Pink Fantasy Agora veio Eu ainda achei Que ia ser um pouco mais difícil Para mim escolher Mas assim Como o Enem Eu acabo sendo um pouco mais próximo Pelo estilo musical delas Do que do Serafim específico Então acabou não sendo tão difícil Que eu esperava Mas foi difícil É porque Para a sua sorte 80s vs. Streaks Não teria como Porque os dois já tem vídeo Graças a Deus Eu não fiz essa turista Nicolica Graças a Deus Eu acho que eu estou bem Da vida Acho que eu não tenho Nenhuma conclusão A mais para fazer Só para vocês Darem view Nos nossos vídeos Darem view Nos condex Esse mês Compartilharem com a gente Se vocês forem Alguns dos próximos shows A gente tem E compartilha Sim Marca a gente Que a gente vai querer ver Tem O canal De K-pop O canal O quadro de K-pop Para K-pop Vão no show E contem para a gente Como é que foi Vocês vão aparecer no vídeo Só conta para a gente E a gente conta para vocês E está tudo certo Então Meu Deus Quem falou aqui Foi a minha Conta para a gente Manda vídeo E aí a gente vai chamar Para todos Sempre Grita por todos nós Porque estamos Com todos E no caso então Gente Só para finalizar Lembrando Se você ainda não For inscrito No canal Se inscreva Deixa eu só ver Se nesse meio tempo Mudou alguma coisa Aqui Só para poder atualizar Calma Ó No momento A gente está Três pessoas Só de virar O mil e cem Tá Então A gente tem esse trabalho Que é muito sério De divulgação O nosso espaço A gente fala do K-pop Como um todo Mas o nosso foco principal É justamente Dar espaço Para esses grupos E solistas E bandas Que normalmente Ninguém fala Justamente para a gente Ser seu altidor Para eles Por mais que o nosso alcance Ainda não seja muito grande A gente está fazendo A nossa parte Então toda ajuda É importante Cada vez que você Compartilha um link Que você Comenta Comenta muito Toda vez que a gente Pede para vocês Comentarem nos vídeos Comenta Porque isso dá Engajamento Deixa o seu like Isso vai chegar A mais pessoas E vai ajudar O máximo Na divulgação Desses grupos A gente sabe Que não é um trabalho fácil Muitos deles Acabam não resistindo Ao caminho Mas a gente está tentando A gente está tentando Ajudar da melhor forma possível Então se você Ainda não for inscrito A adquisição Hoje está Se você não for inscrito Se inscreva E também compartilha Para outras pessoas Por favor Toda ajuda Muito bem-vinda E deixa eu só ver Aqui Peraí Inclusive Deixa eu só falar Rapidinho Teve o Valer Que ganhou Aquele reality lá Então eles vão ter Pago Todo um come back E Inclusive Tem conhecimento No canal Eu fiquei super feliz Porque Era Era os Que eu estava Torcendo Primeira vez Que alguém Estou torcendo Realmente ganha Apesar de não ter assistido Eu vou assistir agora Só porque eles ganharam O link do canal O link do canal Inclusive eu deixo aqui Na biografia Tá gente Se vocês não acharem É só jogar no YouTube Loucamente Kpop É essa Loguinha Amarelo e preto E vermelho Que é igual essa Do Instagram O Júnior Agosto tem show Do Expa E eu vou tentar Grite por mim Grite por mim No show do Expa Por favor A Mi também tem O canal Tá gente Se você quiser Colocar Peraí Ela vai colocar As filmagens dela Do Woods Lá Deixa o nome do seu canal Aqui nos comentários Que o pessoal já anota Tá Mi Cadê Eu vou No show A Maria Eu vou no show Do Woods A Maria também vai Então registra Da Maria Pessoal mandando carinho É que ganhei o ingresso Do show do Woods De aniversário A gente Não estou falando O universo Eu aceito Mais o ingresso ganhado Porque graças a Deus Eu sou abençoada Dessa parte Eu ganhei alguns ingressos Eu aceito mais o ingresso Tá gente Brincando Você vai ganhar dois Um pra você E um pra mim Exatamente E pagar Se puder me ajudar A pagar Nosso transporte Também Pra quem Só que Ela não é oferecida Nem é Nem é oferecida O canal dela É Mia André E Andrade Tá gente Ai que samba Meu Deus Bom gente Foi isso Muito obrigado então Por ter ficado até o final E reforçar então Que o Luiz Serafim Ganhou a votação Não significa que não vai ter Enemix Vai ter Enemix também Só que vai ter o Luiz Serafim Primeiro Muito obrigada Mais uma vez Por estar até aqui Eu vou deixar essa live Salva Tanto aqui Quanto lá no Youtube Ok Muito obrigada E boa noite a todos Tchau tchau gente Tchau Tchau